Aquele dia tava gostosinho, mas 10 a 10 tudo igual né, é duro velho, olha quanta gente tem ó, eu assino 10 por dia, num ano que tem, quantos dias tem um ano, 500, dá, dá, menos de 2 mil assinatura no ano cara, não é pouco, calculador humano né.